Olá, hoje falaremos sobre uma ferramenta importante de organização do seu tempo e da sua vida pessoal e profissional. Trata-se do Google Agenda ou ainda de qualquer outro sistema de agenda online, de agenda na web, na nuvem, que também tem características muito semelhantes. De qualquer forma, eu prefiro usar o Google Agenda porque eu uso há muitos anos e nunca me deu problema. Sempre atendeu todas as minhas necessidades e funciona muito bem. Por isso que os exemplos que eu vou dar são com o Google Agenda. Para mim, a coisa mais importante das agendas na internet é justamente o que a agenda em papel não faz. Porque a agenda em papel, ela não te lembra automaticamente das coisas. A agenda de papel não é como aquele livro lá do filme do Harry Potter, que ela abre e te mostra as coisas que tem lá dentro. Mas a agenda na web vai fazer isso. Por quê? Porque se você esquecer algum compromisso, ela pode te mandar um e-mail te lembrando. E você escolhe com que antecedência a agenda vai te mandar esse e-mail. Ou ainda ela pode te mandar uma mensagem pop-up que vai aparecer no seu celular, na barra de notificações do seu celular. Ou ainda no próprio navegador web, se você estiver navegando dentro da sua conta Google ou do seu próprio Google Agenda. Esses lembretes podem ser padronizados nas configurações da agenda, que você encontra nessa engrenagenzinha aqui no canto, onde você pode definir lembretes automáticos, ou seja, os lembretes padrão de qualquer novo evento que você criar na agenda. Contudo, você criando um novo evento também pode selecionar e especificar lembretes a mais ou a menos conforme a sua necessidade. Por exemplo, você pode pedir para te lembrar de um compromisso uma semana antes por e-mail, três dias antes de novo por e-mail, e aí cinco horas antes por mensagem pop-up, que vai aparecer no seu celular, na barra de notificações. Ou ainda você pode colocar mais lembretes ou menos lembretes. Pode até não ter lembretes nenhum, se você quiser. Mas essa parte dos lembretes ajuda muito a fazer com que você nunca mais esqueça de nenhum evento importante. Eu mesmo coloco coisas na minha agenda, como por exemplo aqui o IPVA do meu carro. Então, é um evento anual que eu coloco ali na agenda e todo ano ele me lembra que eu tenho que pagar o IPVA. Eu faço isso com outros impostos, como IPTU e todas as obrigações anuais que eu tenho. Além disso, é muito interessante você colocar os aniversários das pessoas que você se importa. Assim, você não esquece nunca mais o aniversário de ninguém. E aí, você utiliza, tanto para esses eventos anuais, que são eventos recorrentes, como para os aniversários, que também são anuais, a não ser que a pessoa faça aniversário mais de uma vez por ano. Você pode utilizar uma ferramenta muito interessante dessas agendas na web, que é justamente a recorrência, onde você vai criar o evento uma vez e simplesmente definir que ele vai se repetir anualmente na mesma data. Então, você não precisa criar o evento todos os anos, ou ir avançando para os anos e criando eventos novos a cada ano. Não. Você coloca o aniversário de uma pessoa, por exemplo, uma única vez e coloca lá para repetir esse evento anualmente. O mesmo eu faço, por exemplo, com o IPVA ou com o IPTU ou com outras obrigações que eu tenho cadastradas anualmente na minha agenda. Essa recorrência também serve para outros tipos de situações. Por exemplo, aqui eu tenho algumas aulas cadastradas, já que eu sou professor, então eu tenho algumas aulas cadastradas que são aulas semanais. Então, eu criei a aula no horário definido do início e do fim dessa aula e aí eu coloquei para repetir semanalmente. Então, ele automaticamente cria os eventos semanais na minha agenda e eu não preciso me preocupar em colocar lá todas as 18 aulas, por exemplo, manualmente. Eu coloco uma vez só, mando repetir durante 18 semanas e a agenda faz isso e cria esses eventos automaticamente. E toda semana, a cada evento, ela vai me lembrar, dentro daqueles lembretes pré-definidos que eu coloquei, que aquela aula vai acontecer dali tanto tempo. Então, isso ajuda muito quem tem muitos compromissos. Outra característica interessante são algumas agendas pré-definidas que você pode incluir na sua agenda aqui para verificar, por exemplo, os compromissos de outra pessoa. Eu não tenho isso na minha agenda, mas eu, por exemplo, assino uma agenda dos feriados no Brasil. Então, todos os feriados no Brasil aparecem destacados aqui para mim. Essa agenda, eu posso clicar em cima dela e habilitar ou desabilitar essa opção a qualquer momento. Então, se a agenda estiver muito poluída, com muitas informações, eu posso desabilitar cada uma das agendas que eu tenho ali e então fica mais fácil de eu trabalhar. Outro ponto é que você pode criar duas agendas, por exemplo, para os seus compromissos particulares e outro para os seus compromissos profissionais. Na prática, isso não ajuda muito, mas se você tiver realmente muitos compromissos, você pode então escolher, tendo duas agendas, apenas ver os compromissos da agenda pessoal e depois, por exemplo, apenas ver os compromissos da agenda profissional. Então, você pode fazer essa escolha se você tiver separado em duas agendas. Eu acho que eu não tenho tantos compromissos assim, então eu tenho uma agenda só para tudo. Além disso, se você quiser explorar um pouquinho mais o potencial da agenda, você pode trabalhar nela em conjunto com as tarefas. Então, também, você pode visualizar as suas tarefas incluídas na agenda. Então, testa aí no Google Agenda que vale a pena verificar essas características mais avançadas. Por fim, você pode escolher a visualização que você quer da agenda. Aqui em cima, no cantinho direito superior, você pode definir a agenda no padrão mensal, como está aqui agora, ou ainda pode colocar ela só numa visualização semanal ou até uma visualização do dia, por exemplo, onde aí você vai conseguir verificar a hora que inicia e que termina o seu compromisso. Além disso, existe também a visualização por compromissos, onde então você vai ver uma lista de todos os seus próximos compromissos dia a dia. Para terminar, é muito interessante o sistema do Google Agenda porque você pode criar um evento e aí adicionar convidados a esse evento. Você coloca os seus amigos do Gmail ou pessoas que estão na sua lista de contatos, começa a digitar o e-mail ou o nome da pessoa, o Google Agenda já puxa automaticamente o e-mail dessa pessoa e aí você consegue, por exemplo, fazer uma festa na sua casa, adicionar 10 amigos e aí enviar o convite automaticamente para todos. Inclusive, as pessoas vão poder dizer se vão ou não vão para o evento na sua casa e também você vai ter esse controle de quem vai e quem não vai. Além disso, você pode colocar para lembrar essas pessoas lá nos lembretes um dia antes do evento ou três dias antes do evento, depois no dia do evento e aí facilita a comunicação com todo mundo. Bom, é isso. Não tem muitas informações para falar sobre o Google Agenda ou sobre as agendas na internet, mas isso que eu comentei dos lembretes, da recorrência e também de você poder convidar pessoas para os eventos são três das características fundamentais e muito interessantes que esse tipo de sistema pode te oferecer. Além disso, se você cria o hábito de usar o Google Agenda e cadastrar os seus compromissos aqui, nunca mais você vai esquecer de nada. E isso é fundamental para qualquer profissional bem-sucedido atualmente. Tchau! Tchau! Tchau!